Qual é mano? Suave, tranquilo, na vibe, tranquilo no cavalo, beleza, tranquilo, beleza, cerveja, brama, skull, beat, suave, cueca, hello, hello Tinha falando aqui mano, um well, Lucas Cará, trazendo mais um vídeo com vocês, aqui no meu canal Mano, eu tô desanimado sempre mano, eu acordo e gravo vídeo, olha a minha cara gente que tá Aí tá apertando porque eu vou colocar oco na minha cara de manhã Porque hoje nós vamos falar de gíria, parte 1 Você quer ver mais mano, comenta muito aí que eu posso trazer até a parte 3, tá ligado? E não me esquece de me seguir nas redes sociais que é o Instagram e Twitter, tá ligado? Tá tudo na descrição mano, e meu segundo canal vai ser o primeiro link, passa lá, se inscreve que já já vai sair vídeo Mano Mano, vamos começar pela gíria, que sim, eu mais uso e acredito que muita gente usa né, com certeza Que é o mano, 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 que eu tô falando mano até aqui no começo de falar Mano, mano, porra mano E pô mano, pra quem gosta de falar muita gíria velho, mano, é um vício, por que é vício? Porque cara, tipo, eu falo mano o dia inteiro velho Tem uma palavra no dia que, eita porra, destrava, logo destrava Tem uma palavra no dia que eu não falo a não ser mano velho Porque, na moral, eu posso chegar na minha mãe, eu tô falando na moral mesmo cara, na moral também Mas, tem vezes que eu tô falando com a minha mãe e sai humano sem querer mano Minha mãe olha assim pra mim, tipo Calma, vou lá na vasilha hoje E véi, a segunda gíria é assim, que eu mais uso é, véi Esses dias mesmo cara, eu tava conversando com a minha avó Tava lá naquele papo, naquele papinho Minha avó lá e eu aqui E, mano, sem querer soltou um véi, mano Com a avó no vale Eu tava conversando cara, normal Saiu um véi na minha boca Claro, perdi, desculpa, com certeza né mano Porque, tipo, eu tô contando as piores gírias Mas os piores vacilos que eu já dei mano Porque cara, tem vezes que, vai falar que não aconteceu isso com você Você tá conversando com a pessoa e sem querer sai um na moral Um véi, porra Pra mim porra é gíria, tá Mas cara É... Minha segunda gíria mais usada assim Com vacilo mesmo foi essa mano Que é o véi que aconteceu com a minha avó Uma vez eu falei Mas com certeza eu pedi desculpa Eu amo ela, com certeza Na moral mano, a terceira gíria é... 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 É que eu ia pra ser o tambor Na moral Velho, uma palavra que eu falo Sempre Quando dá alguma coisa de ruim Uma coisa boa É sempre Mano Na moral E cara, me fala a lógica dessa gíria mano A lógica dessa palavra O que significa Eu não sei o que é isso Na moral mano Na moral Puta que pariu mano Você é fake demais Na moral Tipo mano Uma coisa sem lógica Tá ligado É uma... Sim, mas Eu não tô criticando Eu não tô criticando Mas eu uso A minha palavra em português Mano Eu tenho muitas gírias pra trazer aqui Mais que usadas assim Que eu já dei vacilo também Essa palavra na moral Na moral sempre Eu falo né Tem muitas palavras que eu falo É valeu Eu posso estar em qualquer lugar Se for agradecer a alguma pessoa É valeu Eu falo falou Na hora de ir embora né Tchau não É falou É valeu Na moral Porra Véi Sério É um... 10 barra 10 Eu tenho muita coisa A gente fica falando disso Mano É muita coisa Muita palavra mano Tipo esse sentido sem lógica mano Mas É isso O que importa É trazer entretenimento aqui pra vocês Espero que vocês gostem Desse Top 3 Gírias Piores gírias Mas muito obrigado Por você assistir o vídeo De ter aqui mano Valeu Na moral mesmo Cara Vocês são muito foda Valeu pros inscritos novos Valeu por todo mundo Do WhatsApp Que está me ajudando lá mano Que está Divulgando meu canal E Velho Vai correr na descrição Agora mano Corre na descrição Falei que o primeiro link Era meu segundo canal Mas muda Muda Bora mudar isso O primeiro link Desse vídeo Vai ser um novo clipe Do Gabriel Clipe não Música Que vai sair em clipe em breve Que é do Gabriel Maison Acho que é Maison né mano Que se fala Que vai tá aí moleque Que é a maladeza mano Mano a música A música tá chave Muito obrigado mano Por você assistir esse vídeo Até aqui Passa no clipe desse moleque Comenta Vim pelo Lucas Valeu e o rebaque Valeu por ter assistido o vídeo Até aqui mano É nóis Valeu Falou É nóis Cachorro rifa Ampla 10 11 23 15